Ontem, meus amigos, saiu a Sneak Peek revelando vários segredos da próxima update aqui no Bloxfruits, a update 17 parte 3. Então, hoje eu estou aqui pra falar pra vocês o que você deve e o que não deve fazer pra próxima update. Meu nome é João, então já deixa aquele like, porque quando você deixa o like, você ganha o 2% de chance na hora de pegar sua dragon na loja aleatória, hein? E, mano, comenta aí o que você tá achando dessa próxima update que virá. E o negócio é o seguinte, eu tô aqui pra poder instruir você o quanto antes, tá? Todo mundo sabe, todo mundo é especulando, né? Basicamente, quando seria a próxima update, né, mano? Quando que seria a data, exatamente, enfim. A gente ainda não tem uma data revelada, o que nos resta é aguardar sobre tudo isso, tá certo? Mas é o seguinte, hoje, na verdade, ontem, domingo, dia 7 do 8, teve a Sneak Peek da update. O que é a Sneak Peek? É tipo um pequeno spoiler, vamos resumir assim. E na Sneak Peek, eles mesmos falaram que o trailer oficial, que daí é tipo o anunciamento, o anúncio das coisas mais certas, onde pode ter uma possível data, é no próximo domingo. Então eles falaram que no próximo domingo terá o trailer. Isso falando em data, será exatamente no dia 14 de agosto. Aí, teremos uma noção, se o Block Street irá atualizar em uma semana, em duas, eu acredito que eles vão atualizar em setembro, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos, eu não sei se eu tô ficando louco, mas tem um negócio que parece que meio que em setembro ali, tipo, começa a ficar mais de férias. Tem umas dados, enfim, eu acho que eu tô maluco, né? Ai, ai, mano. Eu não sei, eu não sei se é algo, mas eu lembro que tinha alguma coisa em agosto. Em agosto não, tipo, setembro, outubro, enfim. Mas eu acho que tá bem perto de atualizar. Esse não é o foco principal, eu tô querendo ajudar vocês, né? Porque, basicamente, o que aconteceu? O que a gente descobriu, e é fato, mano, a sneak peek em si, ela tá um pouco confusa, né? Por que um pouco confusa, João? Porque, gente, é uma sneak peek, eles não vão, tipo assim, entregar a cereja do bolo logo de cara. O que... Mano, se bem que a cereja do bolo é uma parte que eu não gosto muito não, mas tudo bem. A cereja do bolo, é... Eles vão entregar o mínimo possível. Então, tipo assim, a gente conseguiu ver muitas coisas, mas sem ver nada. A gente não viu exatamente como tudo vai funcionar, como são todas as habilidades, a gente não viu do ângulo certo. Isso é algo que, né, a sneak peek tá aí pra isso. Então, tipo assim, obviamente que eles fizeram tudo pra tentar camuflar, e eu acredito que ainda no trailer vai ter a revelação mais bombástica. E eu vou explicar sobre isso pra vocês. Então, mano, primeiramente, tá? Uma coisa que eu já ensinei, que não tá aqui comigo. Mas pegue a Yamaha, tá certo? Aproveite, eu já fiz um vídeo, tem um vídeo aí, pesquisa aí e tals. É, aonde você vai pegar a Yamaha, que é uma espada que talvez, né, mano? Você tem que pegar duas pra daí poder fazer a Dual Katana, a Dual Katana amaldiçoada. Mano, eu não tenho a Yamaha aqui, aqui, ó. Que é essa espadinha aqui, ó. Então, pegue ela, tá? É, vai lá. Faz bonitinho, que nem a gente viu. Enfim, é, outra coisa também. É, upe o seu estilo de luta do God Human, do Super Humano. Porque teremos o despertar, né? O despertar, despertar. A raça V2, né, do Super Humano. Então, upe pra pelo menos 400 de maestria. É, que é o padrão que todos os estilos de lutas vêm se mantendo. Então, tipo assim, tu se perguntar, João, como você tem certeza disso? Pô, gente, pra Black Lag V2, 400 de maestria. Pra Sharkman, é, pra o cara, o Water Kung Fu, 400 de maestria. Pro estilo de luta elétrica que eu tô usando, 400 de maestria. Pro Dragon Breath, 400 de maestria. Pô, é óbvio que também vai ser 400 de maestria com o Super Uma. E não, mano, e já começa a pensar logo nisso. Provavelmente, você terá que ter maestria também nos V2. Mano, por que que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, pensa comigo. Quando a gente pegou o Super Humano, a gente tem que pegar 300 de maestria nos 4 estilos de luta, né? Então, foi Black Lag, Water Kung Fu, Dragon Breath e Electric. Foi esses 4 que a gente precisa pra pegar 300 de maestria e daí pegar o Super Humano. Então, provavelmente, vai ter alguma coisa com os estilos V2. Então, mano, você tem que correr pra pegar todos os estilos de luta possíveis. Tanto o Electric, todos esses V2. Então, você vai ter que pegar o Black Lag, o Water Kung Fu, o Dragon Breath e o Electric V2, tá? Todos, todos. Pegue V2, upe pra 300 de maestria. Provavelmente, vai ter algo relacionado a isso. Se não pegou, mano, pegue. Tipo, se não for, também você vai ter que pegar. Porque, cara, esses estilos de luta são os melhores. Então, tipo assim, né? Você precisa ter. Mas, mano, pegue. Você não vai se arrepender. Provavelmente, vai ter alguma coisinha a mais. Porque quando a gente pegou o Electric Cloud V2, teve uma pequena missãozinha, tá? Uma pequena, pequena. Que, basicamente, a gente tinha que chegar em um determinado tempo. Tipo, coisa simples, mas ainda precisava da maestria. Nos outros, que no caso foi o Black Lag e o Water Kung Fu, a gente teve que pegar Chaves derrotando o Boss, que a gente conseguia. E o Dragon Breath, a gente teve que pegar uma alma sorteando no lugar lá pra poder pegar ela V2. Então, assim, né? Provavelmente, vai ter alguma coisa de diferente pra você pegar, né? Outra coisa também. Pegue todas as frutas. Pô, é meio difícil pegar todas as frutas, João. Mas, tente ter todas que você... Tipo, todas, todas mesmo. Desde a Bomb até a Dragon. Tente juntar todas. Todas as frutas possíveis. Por quê, João? Por quê? Mano, todas as frutas vão atualizar. Todas as frutas vão ter um remodel. Basicamente, eles estão usando a seguinte palavra. Rework. Existem duas palavras. Remake e rework. Se eu não me engano, remake é... É refazer. Na verdade, ó. Rework é retrabalhar e remake é refazer. Então, tipo assim. Entre rework e remake, rework é quando já existe e você muda alguma coisa. E remake é fazer tudo desde o começo. Então, tipo assim. Basicamente, eles vão mudar todas as frutas. Mano, a maioria. Olha a lista de frutas que serão mudadas. Bomb, Spike, Spin, Chop, Quake, Kilo, Spring, Dark, Revive, Flame e Ice. 11 frutas que já tem aí, basicamente, ditas, né? Que vão ser refeitas. E elas podem vir mais forte do que nunca. Teremos, talvez, updates, né, mano? Como posso explicar. Teremos ainda mais coisas que serão reveladas no trailer. E aí, sim, a gente vai ter uma definitiva. Mas, nessa semana, mano, foque nisso que eu tô falando pra você. Inclusive, tem coisas que eu vou ter que fazer. Porque é o seguinte. Rolam boatos que, talvez, teremos a Gear 4. Muita gente anda especulando isso. Eu não vi nada no trailer. Ainda é uma especulação. Mas, mesmo assim, eu não vou perder o meu tempo. Seria uma das últimas coisas que eu faria. Mas, como não tem mais muita coisa que eu posso fazer. Eu vou talpando um pouco da maestria da borracha. Por que, João, você vai fazer essa maluquice? Porque pode ser que venha alguma coisa. Como a Gear 3, a Gear 4, não sei. Tem muita gente especulando isso. Eu acredito que não. Porque apagaria total o brilho da Doug. Acho muito improvável. Eu acho que estão em pessoas falando isso. Pra, talvez, tentar aumentar o hype aí da atualização. Mas, eu acho que eles apagariam totalmente. Porque nem foi focado em nada da Doug Awaken. Porque, provavelmente, vai vir no trailer. Então, mano, eu dispenso essa característica da Gear 4 que eu falei pra vocês. Então, mano, é muito interessante que você faça todos esses passos que eu estou falando pra vocês. Que é muito interessante. Também, pegue itens. Pegue itens. Por exemplo, a Dual Twin Hooks. Que é aquele... Deixa eu ver se tem aqui. Joga pra cá. Twin aqui. Que é o Gancho Gêmeos. Vai ter um remake dele também. Então, mano, pegue ele que vai ser interessante pra você. Você não vai se arrepender. É... Deixa eu ver. Teremos também a nova fruta. Mas isso não tem muito... Né? É... E eu acho que, basicamente, é isso. Ah, também vai ter rework no Striker. Que é o meu barquinho. De resto, rapaziada, a gente não tem muito mais, né? O que está falando pra vocês, né? Basicamente, a gente já resumiu tudo que tinha pra resumir. Então, basicamente, vai ser mais focada nas características da fruta. Então, tipo assim, foi o que eu falei pra vocês desde o começo. O Bloco de Fruits vai atualizar esteticamente, né? Não necessariamente, né? Porque pode ser que agora as frutas tenham mais habilidades, né? Que é algo muito interessante. Frutas que estavam esquecidas talvez voltem a ser usadas porque elas fiquem mais fortes. Talvez frutas tomem nerf, frutas tomem buff. A gente ainda não sabe. Mas, provavelmente, eles vão fazer isso pra, tipo... Mano, por exemplo, tem muita gente que nem usa muitas frutas hoje. A gente sabe o nicho de frutas hoje. E, talvez, né? Eu posso até fazer um vídeo de possíveis frutas que vão estar aí no top, né, mano? Da próxima update, que seria um tier list. Pode ser bem legal. Vamos ver aí se vocês curtem a ideia e apoiem. Eu posso estar fazendo isso pra vocês. Mas, basicamente, é isso, gente. Foquem em pegar frutas. Frutas é uma coisa mais tranquila que a cada duas horas... Deixa eu ver se eu tenho alguma fruta aqui pra poder pegar. Mas, a cada duas horas, você pode estar girando aí. E, ó! Vem uma Buda, mano! Ó, louco! Eu já tenho a Buda, tipo, com Robux. Mas, né? Não custa guardar ela aqui. Deixa eu ver. Porque, às vezes, alguém pede, né, mano? A gente tem aí pra poder trocar com a rapaziada. Então, a gente pegou a Budinha aí. Mas, mano, pegue as frutas, ó. Por exemplo, vamos ver aqui se eu já tenho, ó. Todas as frutas que foram mostradas no Sneak Peek. Bomba eu já tenho. Spike eu já tenho. Spin eu já tenho. Mola... Não, Spin. Cadê Spin? Cadê Spin? A Spin tá aqui. A Mola também já tá aqui. A... A Chop já tá aqui. Mano, eu acho que eu, basicamente, tenho todas. Todas, todas, todas. Todas a Dark tá aqui. Enfim, todas as frutas, né? Estão aí feitas, bonitas e lindas do jeito que tem que ser, mano. Maravilhosas. Então, assim, vamos ver como é que vai ser, né? Vão ser atualizadas breve. Então, mano, todo mundo vai querer testar. Eu vou trazer vídeo pra vocês também, enquanto atualizar, mostrando tudo. Mas, gente, foquem nos estilos de luta, que é o mais importante, que eu já falei pra vocês. As frutas vocês vão girando com o tempo e vão juntando. Também, não se esqueçam de pegar a Dog, de pegar a maestranha com a Dog, que é muito importante. Então, nessa semana, mano, se puderem... É porque é meio complicado, né? Mas, foquem em pegar a Dog, né, mano? Foquem, foquem, que o negócio, você não vai se arrepender. Então, família, é isso. Espero que tenham pegado todas as dicas. Mano, vocês não vão se arrepender. E é isso, meus queridos. Tamo junto. Deixa aquele likezão. Até a próxima e tchau!